Os filhos crescem. Aquela coisa mais querida do mundo, de repente, tem opinião. Derrama por querer a sopa toda, não para de chorar de pura raiva. Os filhos crescem. Eles querem entrar no grupo que os não quer. Pedem briga, dão gritos pela rua a aclamar. Eu sou eu, por não saber quem são. Os filhos crescem e ficam diante de si como num ringue. Vão se bater até beijar a lona. Se duvidarem, vão. Os filhos crescem. Desenha-se a existência em cada um. Os pais ficam olhando o que fazer. E mesmo quando acertam, o que é que muda? Os filhos crescem e não adianta querer dar tudo. Nem a alma. Eles desejam outras almas. Eles são outros. Os filhos crescem. Sem ler nossos romances para eles. Se mete em capítulos inéditos. Já não são nós. Se sentem vitoriosos. E continuamos eles. Temos uma história brasileira hoje. Uma história bem brasileira. 50 anos de cinema. Feitos na raça. Sem dinheiro. Sem dinheiro público. Nem investimento privado. Foi considerado gênio. Gênio. Sabe por quem ele foi considerado gênio? Luiz Sérgio Persson e por Glauber Rocha. Os filmes. Esses filmes que ele fez. Conseguiram as maiores bilheterias populares do cinema nacional. Claro. Foi perseguido pela censura. Foi preso pela ditadura. Caiu no esquecimento. Teve que dirigir filmes pornôs para sobreviver. As elites. As elites. O achavam ridículo. Até que um dia o americano Mike Ronney assistiu a um de seus filmes e disse Oh, mas este Coffin Joe é um gênio. E aí ele virou um gênio aqui no Brasil. Coffin Joe é Zé do Caixão. José Mujica Maez. Zé, pouca gente sabe. Mas os seus filmes foram mais cortados pela censura durante a ditadura. Em que cenas de terror eram essas que nem a ditadura suportou? Olha, Abujamra, eu acho que a perseguição já começou bem antes de eu fazer o Zé. Quando eu fiz o primeiro Cinemascope Brasileiro, A Cina do Aventureiro, de anos 50. Não era ditadura, mas era uma censura, perseguição de padres. Eu apresentei duas mulheres nuas. Realmente a 500 metros, com arbusto na frente. A fita nos anos 50 foi considerada porno, um bang bang, porque ela se banhava no lugar que todo mundo se banhava. Mas Malimar aparecia a silhueta delas a 500 metros de distância. E os padres diziam no interior, não assistam esse filme. E ninguém assistia. Depois, cheguei, fui falar, tinha a Escola Superior de Cinema, era o padre Lopes, aqui na Paulista. Fui conversar como é que eu faço para os padres me ajudarem a não me brecar o filme. Faço um filme em que as crianças sejam realmente heróis, os padres... Aí eu fiz Meu Destino em Suas Mãos. O primeiro filme com cinco minutos de desenho animado, trilha sonora que se lançou no Longo Play. Meninos, começava a Corrida dos Trombadinha. O filme foi apoiado. Assim mesmo era para criança e foi 14 anos. Aí eu passei na Escola Superior de Cinema, que eles tinham a sala lá. Freiras e padre aplaudiram de pé. E o cinema não quis saber de me pegar realmente o filme, porque achava muito água com açúcar. Eu fui com os padres e falei, o que eu faço? Aí olharam para mim, desista, você não nasceu para fazer o cinema. E aí eu tive que partir para aquilo que eu mais gostava. Era o gênero do fantástico, do terror. Foi quando eu fiz o primeiro filme, A Meia-noite Leveria Sua Alma. Você não respondeu a minha pergunta. Você foi para a década de 50, você foi com os padres. Nós todo mundo sabe histórias de padres, nós queremos saber histórias de militares. Ditadura. Bem, aí eu entrei na ditadura, porque eu comecei em 63, aí o filme foi lançado em 64. Aí a coisa foi muito complicada, porque meus filmes, na época, o povo não sabia. Mas os finais dos filmes eram ditados, realmente pela censura, que era dominada pela ditadura. Eu tinha uma cena no Esta Noite em Cana e Seu Cadáveres, que o personagem morria dizendo, não creio em nada, aí eu tive que falar, eu creio a cruz, padre, a cruz. E pus realmente uma música sacra. E isso está realmente no livro biografado agora, pegaram as cartas do que eu era obrigado a fazer. Em 69, fui até preso, quando fiz o Despertar da Besta, filme esse que jamais passou. Só era passado realmente em Brasília, para esposas de elementos fantásticos lá, né, que chegavam aqui em São Paulo, olha, Mujica, assisti seu filme lá, parabéns. Mas ela estava preso. Eu fui tentar liberar a fita, acabei na cadeia, e chegaram para mim, sério, se você tentar, nós queimamos o negativo. Do filme só vai ficar o título. E nunca mais passou? Não, esse filme comercialmente foi lançado no exterior, está indo muito bem. No Brasil, foi o primeiro filme que eu ganhei prêmio e nunca foi exibido. Por quê, hein? Eu ganhei em 86 prêmio como melhor ator e o Rubio Zouquet com o melhor roteiro. Tem alguma razão? Olha, eu falava de drogas. Mostrava um terror, mostrava o problema e a solução. Eu cheguei à conclusão que eles não queriam a solução. Isso em 69. Era uma solução romântica ou era uma solução... Não, eu achava a solução seguinte. A fita foi inspirada realmente porque eu fui numa delegacia para fazer um take de um outro filme que eu estava fazendo policial e lá eu vi chegar uma viciada, mas era uma prostituta. Ela estava grávida. Começaram a bater na menina e eu fiquei olhando, levaram ela para o fundo e lá em diante eu fiquei meio assim, me atenderam muito bem, mas eu não vi falar nem a menina mais gritar. Aí comecei a vigiar, a querer saber sobre ela. Peguei amigas e tudo, disseram, não, desde que ela entrou nunca mais saiu. Quer dizer, ela era uma viciada. Eu achava que a coisa não era nos viciados. Ai, graças a Deus, eu sou espírito alto. Então, eu sou a filha de Deus, que já veio no mundo 65. Então, o que está na minha mão, para ter os poder para ver, é eu. Então, aqui nessa terra, o Senhor, eu já encontrei, conversei com Ele, uma vida aqui na terra. Ele mandou eu esperar um pouco, esperar um pouco aqui na terra, que Ele vai ver o que pode fazer aqui na terra. E mandou eu ir na igreja, para mim ir, porque eu não posso morrer. Agora, se eu ir, eu vou e volto, eu sou apaixonada. E não posso ir casar. O dia que Jesus morreu, eu nasci. Ainda estou no mundo, até hoje, sozinha com Deus, ainda não casei. O amor que eu amo é o trio, parada dura. História dos povos. Marco Túlio Cícero, que viveu há 1.900 anos, ele dizia que ignorar o que aconteceu antes de termos nascido, equivale a ser sempre criança. Então, vamos dar uma conclusão ciceroniana. Em matéria de história do Brasil, nós não passamos de um imenso jardim da infância. Não, eu não me refiro a essa história oficial, porque é essa aí, nos heróis, todo mundo conhece. Eu estou falando daquela que mostra que os donos do poder estão longe de ser os heróis magnânimos que as crianças aprendem na escola. E, para falar nisso, nós temos aqui um antigo funcionário público. Um funcionário público de Itapira. Itapira, interior de São Paulo. Não confundam com Itabira, do Carlos Blond de Andrade. É Itapira. Ele escreveu um livro surpreendente, revelador, sobre a abolição da escravatura do Brasil. Ele é... Já como mandato. Já como mandato. Você escreveu o livro Joaquim Firmino, o Mártir da Abolição. Nunca se soube que a abolição teve um mártir. Quem era Joaquim Firmino? Essa história era, assim, um negócio meio escondido. Era um tabu na cidade. Ninguém... Quando se falava Joaquim Firmino, era a boca pequena, a boca que usa. Falava-se muito escondidamente. Quando eu fiquei sabendo que em Itapira tinha acontecido esse episódio do assassinato de Joaquim Firmino, no dia 11 de fevereiro de 1888, eu fiquei surpreso e comecei a procurar material sobre esse episódio. Três meses antes da abolição. Três meses antes da abolição. 11 de fevereiro de 88, abolição 13 de maio de 88. Conta a história do crime. Joaquim Firmino era um delegado de polícia de 33 anos, natural de Mugimirim, que é uma cidade vizinha à Itapira. E ele era um policial que obedecia às leis como policial, como delegado de polícia. Itapira era uma cidade que possuía muitos fazendeiros, escravocratas. Todas as fazendas, lógico, tinham escravos. Todas as pessoas de posse tinham escravos. E os escravos, quando fugiam, os fazendeiros iam solicitar do delegado a captura dos fugitivos. E ele se negava, terminantemente, a dar caça aos escravos, porque ele dizia que ele era um policial, um delegado, para manter a ordem na cidade, não para ir caçar escravos. Isso era problema dos escravos. Entre os fazendeiros, existiam dois norte-americanos. Da Kukluxka? Talvez. Talvez. Fugidos dos Estados Unidos, da Guerra de Secessão. Um era médico, o outro não. Quem era? James Warren. James Hankins Warren era um médico, casado com uma filha de um fazendeiro de Itapira. O outro era John Jackson Klink, casado com uma filha de fazendeiro também. O que eles fizeram? Eles eram fazendeiros e eles também participaram do ataque. Branco linchando branco. Exatamente. Também, quer dizer, foi uma coisa... Teve impacto? Teve impacto na corte? Teve violento, teve uma repercussão na nacional. Quer dizer, os jornais de Campinas, os jornais de São Paulo, os jornais de Rio de Janeiro. A revista ilustrada do Ângelo Agostini deu uma cobertura fantástica. Ele mandou repórteres em Itapira para conseguir fotografias dos incriminados. E ele reproduziu na revista ilustrada, em 88, os retratinhos de sete incriminados. Num ato posterior, mas datado do próprio dia do linchamento de Joaquim Firmino, o governo da província de São Paulo exonera o delegado de suas funções. Provocações, meus senhores. Provocações continuando e mostrando as coisas deste país.